O carnaval passado O carnaval passado ela desvia Com o seu rosto colado ao rosto meu O meu amor, o meu carinho Eu troco como um beijo teu Agora, depois de um ano Sinto saudades e tem outro ao lado dela Porém a boca que beija, que beijei Eu só desejo pimenta nela O carnaval passado ela desvia Com o seu rosto colado ao rosto meu O meu amor, o meu carinho Eu troco como um beijo teu Agora, depois de um ano Sinto saudades e tem outro ao lado dela Porém a boca que beija, que beijei Eu só desejo pimenta nela O carnaval passado ela desvia Com o seu rosto colado ao rosto meu O meu amor, o meu carinho Eu troco como um beijo teu O meu amor, o meu carinho A CIDADE NO BRASIL